Japão Os encantos do Japão Uma paisagem sem igual O sol nascente, o monte fugir Povo gentil, povo irmão Muitos pela Varegui, Brasil e Japão Nippon, o togi manashi no yo na Higashi no hate no kuri, su teki Nippon, siinせつ na mo te naši Wosure naれない旅行,空の旅路よ Yume no yo na kishiki, saura to fujisan Muitos pela Varegui, Brasil e Japão Muitos pela Varegui, Brasil e Japão Muitos pela Varegui, Brasil e Japão Muitos pela Varegui